Muito obrigado, Sra. Ministra. Pois, o Sr. Ex-Provedor Edmundo Martim, de facto, até estava para vir aqui ao Parlamento, mas o Partido Socialista chumbou essa audição e, de facto, assim nós continuamos sem saber quem está a mentir, basicamente é isso. Mas a culpa não é da Sra. Ministra, a culpa é mesmo do Partido Socialista que chumbou essa audição. Extensivelmente, naturalmente, eu creio que a própria Sra. Ministra também teria interesse em que o Sr. Ex-Provedor Edmundo Martim viesse aqui ao Parlamento. Alguém é que não tem, que é o Partido Socialista. E já agora só uma nota muito breve para passar ao próximo tema, que há algo que será muito interessante perceber o impacto que isto terá no Orçamento de Estado, neste Orçamento de Estado, nos Estados Unidos no futuro, porque houve algo que chamou a atenção. Há 11 sócios no Brasil, há 11 sócios no Brasil envolvidos nesta internacionalização. Vamos ver se não há ali um buraco, até porque está a decorrer uma investigação judicial no Brasil, se não há ali um buraco e vamos ver se não há negócios entre estes sócios e estas empresas. Vamos ver se não há ali um buraco. E isto é uma questão de justiça. Mas era importante, de facto, que o Sr. Martim viesse cá, se pudesse ser isso, e se é algo que o Partido Socialista não deixe de chamar essa audição. Sr. Ministro, isto é importante naturalmente porquê? Porque o dinheiro da Santa Casa é para quem mais precisa. E falando de quem mais precisa, eu deixava-lhe aqui uma pergunta. Sr. Ministro, alguém que tem um rendimento de cerca de mil euros, vive na área da Grande Lisboa. Esta pessoa, na sua ótica, é alguém que é pobre ou não? E é um trabalhador. É um trabalhador pobre ou não é? Na área da Grande Lisboa, com o que paga a nível de habitação, com o que pode pagar a nível de educação, se tiver filhos, com o que tem que pagar, se calhar, a nível de saúde. Diga-me uma coisa, Sr. Ministro. Considera que há trabalhadores pobres em Portugal, sim ou não? E se sim, quantos é que existem? E quantos é que podem estar abrangidos pelas medidas neste Orçamento de Estado? Ou será que a estatística não está distorcida nesse aspecto porque a estatística aponta para o rendimento global que as pessoas oferecem, mas esquece por completo as despesas como a educação, como a habitação e como a saúde?